Agora o handball sénior feminino. O ABC da Praia está de volta aos títulos nacionais. A equipa encarnada da cidade da Praia conquistou o campeonato de Cabo Verde pela nona vez. Na final disputada com a Palmeira no pavilhão Vava Duarte, a ABC venceu por 28-21. Era assim a final esperada entre as duas equipas mais experientes do nacional de handball feminino que contou com quatro clubes. Depois da meia-final do dia anterior frente ao US decidido no prolongamento, a equipa da Palmeira, na sua primeira final, sabia das dificuldades frente à equipa da casa. O ABC procurava regressar ao título nacional e ficar a um título de fechar as dezenas. Um jogo de grande rigor defensivo por parte das duas equipas. Marcar golo gera tarefa quase impossível com Joelma do ABC e Idalina Delgado da Palmeira a fecharem muito bem o caminho do golo. Ao minuto 6, o placar assinalava 2-0 para o ABC. Sílvia, na ponta direita, fez o primeiro do encontro. A equipa encarnada começou a construir a vantagem com a ajuda de Tchumas, a melhor marcadora do jogo. Ao minuto 19, a Palmeira reagiu e encurtou para 6-5. Adilson Borges, oficial A do ABC, pediu o primeiro desconto do tempo do jogo. A equipa da casa saiu logo com dois golos consecutivos e Flávio Lima também solicitou o seu tempo morto. Mas as mudanças não resultaram e o ABC conseguiu fechar ao descanso a vencer por 14-12. A diferença de dois golos, a maior vantagem da primeira parte. Para a segunda parte, a Palmeira continuou a dar luta e nos primeiros 10 minutos da etapa complementar conseguiu o empate a 17 golos. Sempre que a equipa do Sal encostava, Tchumas assumiu o jogo e voltava a dar vantagem, mas nunca superior a dois golos até ao minuto 20. Com 20-18 para o ABC, o técnico da equipa que viajou do Sal tentou o último recurso, mas o ABC estava embalado para a vitória. A Palmeira começou por acusar pouca frescura física. O esforço deixado no dia anterior com o S refletia nas pernas. A central Jay-Z e a lateral direita Fufucha, a melhor marcadora do Palmeira, já não eram as mesmas que entraram em campo. A seis minutos do final do jogo, o ABC já vencia por 25-20. Cinco golos de avanço geridos pela experiência de décadas do ABC frente ao Palmeira na sua estreia numa final. Antes do jogo terminar, o ABC já tinha soltado o foguete e o treinador Adilson Borges já tinha a garrafa de champanhe na mão. A ABC festejou o seu nono título nacional, vitória de 28-21, sobre a Palmeira. No final da partida foi uma grande festa do handball. A Federação anunciou o seu set ideal com quatro jogadoras da Palmeira. Chumas Correia foi a MVP. O ABC levantou o troféu num clima de muitas emoções. O título nacional de handball feminino regressa às prateleiras do ABC. Antes do apito para o fim da partida, a equipa encarnada já festejava o seu nono título nacional. Para muitos era o primeiro título e a festa foi rija na quarta do pavilhão Vava Duarte, na quadra. Mas a Palmeira também fez a festa. A nível individual, o Clube do Sal colocou quatro jogadoras no set ideal da prova e a sua guarda-redes, Lídia Delgado, foi considerada a melhor guarda-redes do nacional no set ideal. Elisa Gomes, Lídia Delgado, Geisy Ferreira e a Romênia Duarte, todas da Palmeira. Chumas e Chiara Tavares do ABC. E por fim, Anísia Souza da Universidade de Santiago. Chiara Tavares também levou o troféu de melhor marcadora. A multifacetada jogadora marcou 53 golos. Maria Correia Chumas foi, já disse, a MVP. As equipas do pódio receberam medalhas pelas mãos do ministro do Desporto, Carlos Ducanto Monteiro e também da presidente da Federação, Toni Teixeira. Este foi o primeiro título nacional para o jovem treinador do ABC. Adilson Borges deixa a equipa por motivos familiares. Muito emocionado, dedicou a conquista a todas as jogadoras que, segundo disse, foram incansáveis. Nunca foi um passeio, tipo um da Flamengo. O meu resultado de seu trabalho desde o início da época. A ABC apresenta uma equipa invicta. Mesmo na torneia, os amigáveis, entre outros, nunca tive nenhum derrota, nenhum empate. Foi uma época mesmo em grande de ABC. Foi seu esforço, sua luta e sua união. E o resultado de nós hoje dentro do campo. ABC campeão nacional. ABC de novo na boca de Cabo Verde. O resultado de seu trabalho, que é fruto do seu trabalho, estive desde o início da época. E uma época que foi corrida. O resultado de nós ali dentro do campo. É maravilhoso. Agradeço esse grupo, que foi enorme. E também parabeniza a equipa adversária no TV nacional. Apesar de ter essa quarta equipa, que é que não brilha as vitórias da ABC. Não, não, não. O que está tramoide é um ato nacional. Independentemente de estar duas, três, quatro equipas. É Cabo Verde. O campeonato nacional de Cabo Verde. E a ABC conquistou-se o nono campeonato nacional. E... Saber é aquele mês. O primeiro campeão. É o meu primeiro campeão. E previsto o último. E... Adiós, eu já fiz a carreira de treinador na Cabo Verde. É... Assuntos familiares. Maria Correia Tchumas foi considerada a melhor jogadora do nacional. A atleta felicitou todas as equipas pela excelente competição. A gente é orgulhosa de mim, de minha trabalho, de minha equipa. Como também sei que a esforça de minhas colegas em conjunto, que conseguiu ganhar esse prêmio. E a minha indicatória? Esse prêmio? Esse prêmio está dedicado para minhas colegas de equipa, meus treinadores, dirigentes da ABC. Sei que durante a época foi uma época difícil, mas acredita em nós e puxa em nós. Que tinha o trabalho. Mas não acredita, não foca em nosso objetivo e não conseguiu chegar ali. Flávio Lima, o treinador da Palmeira, considerou que o jogo das meias finais com a Universidade de Santiago afetou o físico da sua equipa, que caiu na segunda parte. Mas diz-se orgulhoso da sua equipa na primeira final alcançada pela Palmeira. Na Céleza onde tive pouca competitividade, sou três de equipa, mas é que é isso que a desculpa. A não sabia o que eu não estava bem a encontrar, que era a ABC. Aonde não tive um jogo muito desgastante, uma OS. Foi um jogo espetacular, foi muito bem jogado para ambas as equipas. Hoje a não sabia o que eu estava bem a ser forte, estava bem para a riba com tudo. Não tentava ir devagar, 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 mas no Céleza altura, uma pequena quebra física. Mas a equipa consegui aguentar a atleta onde é que dá. Uma derrota nunca é boa, mas nunca super orgulhosa de minhas atletas para mostrar que é salto a meta cá no bolo.